Hey bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito Mentira, ninguém pediu nada, mas eu resolvi fazer porque eu sou idiota Então ninguém pediu, mas eu quero fazer porque... É, tá bom O pessoal tá nessa modinha de 24 horas comendo o que a pessoa da frente comeu 24 horas comendo o que não sei quem comeu 24 horas comendo o que não sei o que E eu resolvi fazer um 24 horas comendo tudo que meus amigos youtubers me mandarem Só que durante o meu dia eu não como muito, entendeu? Eu como pouco, eu faço 3 a 4 refeições no máximo no meu dia Aham, sim Então não ia adiantar eu pegar 300 youtubers pra fazer esse vídeo Sendo que eu só ia fazer 4 refeições Então entre esses youtubers que vão escolher minhas refeições tá quem? Minha gata Ai, eu tô com preguiça Oi, gente! John Vlogs Da Inara Paris E pra finalizar na minha janta Lucas Ranzel Então a gente vai chamar os youtubers agora e vai perguntar Ah, e aí John, o que eu vou comer no meu café? E aí, Da Inara, o que eu vou comer no meu almoço? Eles vão mandar pra gente e a gente vai ver Eu ainda não pedi pra eles Então tecnicamente eu não sei o que eles podem me desafiar a comer Bro, meu Deus Então a primeira refeição a gente vai descobrir agora Qual youtuber que vai mandar pra mim Amor, quem que você quer que mande meu café da manhã? Vai, escolhe um rápido, rápido, rápido O café é o John John Vlogson vai escolher meu café da manhã? Tá bom, vou mandar mensagem pro John agora Mandando ele escolher meu café da manhã Gente, o John mandou aqui já, vamos ver, ó Jôzinho, eu desafio você Isso mesmo, John Vlogson Eu desafio você a comer um pão na chapa Com requeijão Manteiga junto Queijo, presunto E... Vou dar um pouquinho de Nutella Só em uma parte e morder pra ver se é bom ou não Bom café da manhã pra você Tá, entendi muito bem Mas, ó Pão na chapa com requeijão, ok Com presunto e queijo, ok também Só que aí a pessoa me manda colocar Nutella Nutella com requeijo Não sei se vai ficar muito bom isso aí não Meu Deus do céu Mas vamos lá comer que eu tô com um pouco de fome, né Só não sei se a Nutella vai combinar Então, ó O nosso pão já tá aqui na chapa Já ficando prontinho Você vai comer comigo, amor? Você vai comer com a mão estrando o pão? Mas o pão não queima, né O que queima é a chapa, só Você vai comer comigo? É que eu não queria comer pão O miserável é um gênio É só um pedaço Eu vou comer outra coisa É que você não pode comer outra coisa Eu só posso comer isso, né Que coisa, né Então, ó Pão na chapa, ok Já tá ficando pronto Presunto Queijinho também que o John pediu Também falou pra gente colocar um requeijão E por último A gente acrescentar a Nutella Que eu não sei se vai ficar muito gostoso Mas como quem manda no meu dia hoje São os youtubers Eu não posso fazer nada, né Simplesmente eu tenho que aceitar E tenho que comer o que eles mandam É verdade Amor, você vai decidir uma refeição por mim, tá Por favor Seja boazinha Tô pensando muito sério Fala, ai amor Colocando uns sucrilhos Uma coisa mais leve Podem deixar que eu vou pensar muito bem nesse Eu gosto de coisa simples Ai, meu pão tá queimando aqui, Jesus Vira aí pra mim, amor Com a mão Amor, muito perigoso Não, ainda não tá na chapa Ai Mas que eu tomei o dedo Você assustou, bro Assustei Mas não dá for haters comigo Primeiro passo, né meninas Você pega o pão E você passa a requeijola no pão Requeijola Requeijola Só um pouquinho, né Porque depois vai ter que misturar com a Nutella Não vai ficar tão legal Ai, amor Acho que requeijão com a Nutella não rola Mas, amor Não sou eu Não decido nada Então, ó Pão na chapa com o requeijão já tá pronto Não consigo pegar o queijo, Jesus Cristo Calma Ai, que queijo difícil Ai, que horror Tá Queijo também é ok Né, Josefa? Né? Então tá bom Mais um ingrediente aqui, ó Né, o presuntinho Quer experimentar? Senha Nutella? Ah, senha Nutella eu experimento Então, ó Vamos junto, ó Amor, normal Nossa, até gostosinho Fica na chapa, ó Hum Acho que falta a Nutella Você tá comendo senha Nutella? Não, eu só experimentei senha Nutella Ele é trapaceando, Joco Agora vamos com a Nutella, né, gente? É que eu queria saber o que eu ia tá perdendo Agora, ó A Nutellinha gostou Por que que tinha um real dentro da Nutella, bro? Ixi Iam dar essa, meu irmão Mano, você acredita que eu acho que vai ficar um pouco gostoso isso aqui com a Nutella? Não, Nutella é muito gostoso É queijão também Mas os dois juntos não sei não Amor, Nutella é bom com tudo Não tem como O pão tá aqui, né Vou passar no... Ai, amor, vai ficar gostoso Nutella não tem como Nutella ficar bom com tudo Ó, passei muita Nutella no meio Amor, não curto queijo, presunto E Nutella? Eu não curto Vou misturar aqui Vou fechar, ó Vamos ver se vai ficar Horrível, né? Mano, é muito bom a Nutella Duvido É muito bom Nossa, é muito gostoso Mas fica bom com isso? Lógico que fica Pega só a beiradinha Vai, amor Só uma mordida Amor, tá gostoso Juro, não tem como É Nutella Nutella fica bom com tudo Vai falar que, tipo Não tá a melhor coisa do mundo, né Tipo, a Nutella não salva? Eu não comeria Mas tá bom por conta da Nutella Entendeu? Não é tipo Ah, vou tomar um café da manhã Vou fazer um pão com presunto e Nutella Mas, tipo, fica gostosinho Mas é porque a Nutella tá predominando Sim, só dá pra sentir o gosto da Nutella Gente, então, basicamente A minha primeira refeição Não tá a melhor Não tá das melhores, né Mas É uma refeição ok Tipo, vou conseguir fazer Vou conseguir ficar sentindo Não é um inferno Mas não é tão bom Nutella é muito bom Por quê? É porque você tá tacando Nutella no pão, né, filho? Não é assim o desafio, não É sim É um pouquinho de Nutella Não, não, não O John não falou um pouquinho de Nutella O John falou Nutella Então Tá me dando muito a cheio Peguei uma água aqui Nossa senhora, Nutella tá na seco Então é isso, gente Primeiro desafio do John Vlogs Comprido E achei bem tranquilo Posso falar uma coisa? Tô com medo do desafio, sabe de quem? Do Rangel Ué, o Rangel é louco Nossa, o Rangel deve tá pensando Em alguma coisa horrível pra mim Mas é isso Minha primeira refeição foi bem sucedida Obrigado, John Não achei tão ruim Acho que você quis me ferrar Mas não conseguiu, bro Porque a Nutella salvou a gente Tô comendo ainda a Nutella Vamos para de comer a Nutella Meu Deus do céu Porque eu comendo minha Nutella Meu Deus do céu Nossa, respirei um ar aqui poluído, amor Você peidou? Não, sei que peidou É verdade Eita, que nojo Ó, agora vamos pra segunda refeição Amor, você escolhe de novo Quem que você quer a segunda refeição Ó, você Você, Dainara ou Rangel Escolhe Um, rápido, rápido Um, dois, três Dainara Dainara Então a Dainara vai ficar responsável Por o meu almoço, bro Nossa, ó Eita, Jesus Cristo Dainara Me manda o que eu devo comer No meu almoço, brother 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 Parece um carioca Brother Dainara, brother Tô mandando um áudio aqui até agora Beleza, mandei Foi, enviou E aí, Chico, tudo bem? E aí, Chico Chico é meu personagem na série da Viih Tube No almoço, você coma Algum lanche Você vai escolher o que você vai comer Mas tem que ser lanche Tem que ter pão Entendeu? E que você beba café sem açúcar Beleza? É nóis Algum lanche Tem que ter pão Lanche do Mac Amor, tô preocupado Você tá morrendo, vida Lanche, acho que pode ir no Mac Amor, eu morri, você nem me percebeu Você aproveita e comprava uma coisa pra mim Amor, eu morri, você nem percebeu Ah, você morreu, Vida Morri Ai, meu Deus Alguém me sorra Sobreviva, Vida Respeção boca a boca Vai Ai, amor, que bafo A Dainara falou que eu posso comer o que eu quiser Só que tem que ser lanche E eu tô com muita vontade de comer o McDonald's O que eu vou fazer? Vou comer McDonald's A única coisa é que eu vou ter que tomar um café sem açúcar Então eu vou aproveitar que eu vou no McDonald's Vou comprar os lanches lá no Mac E também vou comprar o café lá no Mac Pra gente não precisar fazer café, né? Que mal preguiça Vende café no Mac? Óbvio, o Mac é uma cafeteria, amor Tá louco? Amor, tá doida? Vende café no Mac, você tá louco? Amor, óbvio que vende, amor O Mac é uma cafeteria Vende croissant, café, donut Com a boca Meu Deus, a luz já tá ficando biruta, gente, agora Donuts vende novamente Aham Tá bom Meu Deus, gente, vou jogar a luz aqui na janela Amor, McDonald's Amor, quando a gente chegar lá no... É fast food, tá louco? Amor, quando a gente chegar lá no Mac você vai ver Que vende café no Mac A gente veio aqui comprar e não tem café Só que não tem café porque é o McDonald's do shopping McDonald's de rua, assim, tem café, croissant, donuts, todas essas coisas A mulher confirmou aqui pra gente agora Moça, não tem café? Em McDonald's de rua não tem café? Sim Estou certo Obrigado, moça Por me provar uma pessoa certa que tem café no McDonald's Acabei de comprar os lanches aqui Eu comprei dois lanches Porque eu... Quero comer dois lanches Eu tô aqui fazendo o meu almoço pela Dainara, né Que ela mandou eu comer qualquer lanche, qualquer hambúrguer Mano E ela mandou eu comer com café também E aqui na casa da Luísa não tem café Tipo, sabe café normal? Só tem aqueles cafés de cápsula E nem eu sei fazer o café de cápsula E nem a Luísa sabe fazer o café de cápsula A gente já tentou aqui, tá com medo de quebrar tudo Mas a gente não consegue Tipo, tá vendo? As cápsulas tá aqui Só que a gente não sabe fazer Só de segurar aqui eu já tô quebrando tudo Meu Deus do céu Muita fome Obrigado, Dainara, por ter mandado eu comer lanche Meu Deus, tô com muita fome Dainara, desculpe-me, bro A gente não conseguiu de jeito nenhum fazer o café A gente tentou de todos os jeitos Não conseguiu Então tô tomando um todinho no lugar do café Já passei A gente não conseguiu fazer o café E não tinha café no McDonald's também É sério Pelo menos pra eu me ferrar um pouco no desafio Eu vou dar uma mordida no lanche E misturar com todinho Isso não vai ficar muito legal Tipo, todinho com lanche, sabe? Mas vamos ver Nossa, não ficou muito legal mesmo não Mas já... Eita, tô caindo aqui Mas já que meio que eu trapaceei Vou ter que fazer isso agora assim Eu comei o lanche inteiro assim Mas não fica bom Nossa, fica muito azedo com doce, credo Nossa, mas pelo menos esse lanche aqui matou a minha fome Eu tava morrendo de fome Jesus Cristo Obrigado, Dainara, obrigado Fala, senhorita Luísa, me chamou aqui para aqui, minha querida Parece que continua o seu desafio Ah, e agora é você, né? Aham Uma pizza Sei lá, uma pizza não, porque eu já comi lanche Não, você já comeu Eu quero uma coisa leve, pode ser uma fruta, uma maçã Não, uma coisa leve Coisa leve Tipo, sabe? Fazer um líquido Uma vitamininha Uma vitamininha Tá bom Posso fazer? Pode Surpresa? Não, mas calma Vitamininha de quê? Vitamininha, tipo smooth charge De quê? É surpresa Tá bom, vai lá fazer Você vai fazer pra mim? Vou Fica aí deitadinho De buenas De buenas E vamos lá Um copo, né meninas? É bom pra todo mundo Um copo Pegar leite Leite Gente, eu peguei toddy Eu vou colocar no leite De boa Mas calma aí que vai ter um toque final Meu Deus do céu Só um pouquinho de gelatina Ai meu Deus Amor Toddy com leite pra você Amor, o que que você fez aí, hein? Toddy com... Amor, tem pedaço de coisas Não tem nada Morro que tem Toddy com leite, vida Amor, por que que tem gelatina? Não é gelatina Tá, primeiro Isso aqui não é toddy É toddy sim É toddy sim Meu Deus, mas você botou... Calma Esse toddy empelotou por algum motivo É porque ele é empelotado mesmo Juro Não deve estar tão ruim Você não botou nada de uso Me fala o que você colocou Não Prova primeiro E você tem que adivinhar o que eu coloquei Não, amor Porque não é assim a brincadeira Vai, você tem que adivinhar o que eu coloquei Leite Não Deixa eu ver Tá O que que é isso? Posso provar? Então Eu não sei se eu quero A gelatina dá muita ânsia Dá? Na hora que ela vem assim Parece que é um catarro Ai, que horror Imagino Não sei, fala Não sabe? Não sabe Leite condensado É por isso que ele empelotou Ah, amor Você fez um negócio um gostoso Mas não tá bom? Tá Não, mas não dá pra tomar por causa da gelatina Experimenta Parece bom Eu achei que você ia fazer um negócio super ruim pra mim em vida Te amo Vai, amor Experimenta Mas sem medo É porque eu tava experimentando com medo Entendeu? A gelatina não vem estranha? Não, a gelatina Parece vômito Parece vômito Não tomaria isso nunca Mas obrigada, amor Eu achei que você ia Eu achei ruim a gelatina Mas eu achei que você ia colocar pimenta Uma parte de coisa Eu ia colocar, só que não tinha Obrigado Deus da pimenta Que não tinha pimenta aqui Amém, amém Mas eu vou ter que beber isso aqui tudo mesmo? Sim, faz parte da refeição Nossa, e o pior é que eu vou ter que beber tudo mesmo Porque ela não zoou, sabe? Então eu não tenho desculpa pra falar Ah, não posso tomar Porque vai me dar infecção Nada Tipo, tá de boa Tá nojo A gelatina não tem como Tá nojo Na hora que ela desce assim Parece que tá alguém cuspindo na sua boca Assim Mas, né? Não vou morrer tomando isso aqui Eu acho Chegou a grande hora Da nossa Nossa, não, né? Só da minha A Luísa tá de boa Ela tá comendo mac Olha a situação Eu não sei o que Tá comendo de boa Quem tá se ferrando aqui no dia sou Só eu Tá preparada, amor? Pra ouvir o áudio do Rangel comigo? Não O Rangel é louco, gente Juro Meu Deus do céu Por isso eu deixei por último Cadê? Eu não sei nem cadê o... Meu celular, meu Deus do céu Perdi meu celular Você acredita? Meu Deus do céu Tô tão nervoso que eu perdi meu celular Será que eu deixei no meu celular? Será que eu deixei no banheiro? Não Fazer cocôzinho O de todo mundo foi áudio Só pra vocês terem uma noção O do Rangel foi vídeo Fala, Joãozinho Ó, seguinte Eu tenho que escolher seu jantar E vindo de mim Você sabe que eu não vou falar alguma coisa fácil Nem algo tão saboroso Eu sei, Rangel Porque eu gosto dos desafios Então é o seguinte Eu quero que você jante um hambúrguer Hambúrguer de novo Sem a carne Então imagina que é um hambúrguer só de salada E no lugar da carne vai ser macarrão Ah, e tem que ter bastante molho de tomate Então é basicamente hambúrguer de macarrão Nunca vi isso na vida Então eu tô afim de ver você fazer Entendeu? Vai ter que jantar isso Quero nem saber Achou que ia ser pizza? Não é pizza Entendeu? Achou que ia dar alguma coisa fácil? Não vou dar nada fácil Eu não achei que era alguma coisa fácil não Ninguém mandou Brincadeira Tamo junto, valeu É, é o seguinte Ele falou que eu preciso comer um lanche, né? Tipo um hambúrguer Só que ao invés de ter carne Vai ter que ter macarrão Mas gente Pra gente não precisar fazer um macarrão inteiro A gente vai fazer um miojo Porque miojo é considerado macarrão também Só que é instantâneo E ao invés de fazer molho de tomate A gente coloca ketchup Nossa Pão, macarrão, ketchup Não vai ficar legal Obrigado, Rogel Mas eu te amo Um beijo Deve para o haters também, bro Pra você Gente, eu tô aqui com um lanche, né? Então pão Mano, vou tirar o hambúrguer Que é a melhor parte Eu não posso Ah, você não pode Quase Quase que eu comi, mano Vai, separa Juro, eu tinha esquecido Vai, larga longe Então ó, tenho dois pães Mano, é só pão Pão, pão e pão Não pode nem o queijo Acho que pode Não, o Rogel falou pra tirar tudo Ele falou só que é pão Sério? E o queijo tá grudado no hambúrguer Então não vai dar certo A gente não fez macarrão E nem miojo A gente fez um tipo Um cup in the nose aqui Um macarrão instantâneo Vamos colocar Ai, vai ficar molhado O pão, mano Nossa Ai, tá quente Vai ficar meio murcho o pão, sabe? Que nojo Nossa, amor Já deu, né, filho? Muito macarrão, né? Nossa, eu não queria comer isso nunca Tá Tá um miojo Um pão com macarrão, não tá? Nossa, que linda essa visão Hum É ruim? Muito? Muito Nossa Ai, amor Não vomita Não No meu quarto, não Não tem nada a ver Macarrão, pão Você tem que comer tudo, né? Você sabe Se tiver muito ruim, não precisa, vai Mas é seu jantar Pode falar Tá com muita fome Sabe? Tipo, morrendo de fome Eu dá pra comer Eu não comeria O pão estraga Mas o macarrão tá tão gostoso Mas eu não comeria Foi muito grande Ai, que linda perna Ai, amor Ó Ainda sujou o meu tapete, João Marcos Adorei Gente, então é dessa forma que eu O meu macarrão de hambúrguer Não, né? Meu hambúrguer de macarrão É Meu hambúrguer de macarrão E na gata Se despedimos de vocês Tchau Deixa o like Até o próximo vídeo Que eu espero no próximo vídeo Não comer pão com macarrão, né? Tchau, gente Um beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Beijos